Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar de A Justiça e Temporada 2, capítulo 7. Nós iremos lutar outra vez com a Justiça, que ela saiu da prisão e aí a menina dela vai e para sair das ruas, porque ela não quis ir para a casa delas, ela vai e ir se juntar com o inimigo. E aí eu pensei, meu Deus, o homem que ela poderia nunca, nunca, gente. Ela não poderia nunca, esse, ah, o Jun tá com ele. Ah, Karina, mas é, ela tava passando fome, ela tava nas ruas, ela tava morando nas ruas. Aí ela queria um lugar para morar, um emprego e tudo. Mas, um homem que é o pai, o do cara que ia matar ela, a mãe faz isso para salvar a vida dela, entendeu? Ela, ele vai e pega o CPF, que é o tudo na vida de uma pessoa. E aí, o que ocorre, gente? Ocorre que ela vira laranja. E aí, o do, a mãe fala para ela, é sair disso, é fazer fotos, ela faz. Mas ele, muito esperto, o Abílio fala isso para o Nestor. E o duro, gente, que o Abílio, ele não é santo. Ele acha que ele é santo. Ele acha que é o lance que ele anda com o CPF dele certinho demais. Que ele é santo e ele não é. Ele não é. Que uma pessoa que age errado, o modo que ele age, ele é criminoso também. Isso é fato. Isso é certo. E aí, o Nestor, ele é investigado e as empresas, ele está no nome de quem? É o nome da Sandra. Mesmo ela não pegando nada para ela. É só o nome dela. E ela pode risar. E aí, eu falo com vocês. É o lado a que irá ser o prejudicado. Não é o do poderoso. É o do pobre. Gente, eu acho que eu não ia fazer isso, não. Eu ia passar fome. Eu iria trabalhar na rua. Eu sei lá. Mas me ajuntar com o homem que pôs a minha mãe na cadeia, eu nunca. Nunca, 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 nunca. E o pior. Que a Geisa, mais uma vez, ela irá querer matar o rapido. E aí, que nós vamos ver que as injustiças fazem as pessoas virar criminosas. Essa é a mais pura verdade. Há muito mais injustiça no mundo que a injustiça feita. A injustiça feita é com Deus. A do homem, ela não existe. E espero que vocês adoraram a minha rezeite de hoje. Beijos, tchau, tchau. E aí, amanhã, eu tenho o capítulo 8. Bye, bye.